Que coisa que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É fantástico, dá-me ar Eu disse no meu Instagram É só bunda e pico Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito No meu Instagram É só bunda e pico Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É fantástico Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá Esse ranço que cê tá É saudade É saudade da minha É o Vitor Meira Bora aqui Joga na peixão e vem assim Joga na peixão e vem assim Saudade eu tava no baile Arritmado no meu tamborzão Ambebida a mulher à vontade Não custaria em proibidão Já mantei uma onda O baile tá lotado Hoje eu tô gostoso Piranha pra caralho Vem que eu tô cheiroso Fute o carro no paro Não fique jogador caro De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega e esfrega pro chefão De copo na mão Não paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega e esfrega pro chefão Esfrega e esfrega pro chefão Esfrega e esfrega pro chefão O vaqueiro abençoado por Deus Antes saudade que eu tava no baile Arritmado no meu tamborzão Ambebida a mulher à vontade Não custaria em proibidão Já bateu a onda O baile tá lotado Hoje eu tô gostoso Iranha pra caralho Vem que eu tô cheiroso Fute o carro no paro Não fique jogador caro De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega e esfrega pro chefão De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega e esfrega pro chefão Puxa agora e pega Esse é o Brasil do Silva O vaqueiro abençoado por Deus O final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As vaqueirinhas tudo beba Já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro O caso da minha cara o casta de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdem a baquejada Nós não perdem a baquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdem a baquejada Vai dar o pé da baquejada E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós voltando pegado As arqueirinhas tudo beba, já tudo entreado Só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Que nome do Aras, milionário É o vaqueiro do Brasil Uhul! Uhul! Foi na pegada do bolinho, atualizando o repertório Eu lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe em nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, comei meu café Dei um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A briga de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o bote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o bote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé O Alessandro repertório, parceiro Brilho, está lá Show! Ei! Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Pois Deus abençoe em nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A briga de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o bote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso do dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o bote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé Digo assim, ó Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o bote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o bote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Bota no piso Vem que hoje vai rolar, já tá tudo preparado Fim de semana chegou, já tá tudo organizado Tem paredão e piscina, já chamei várias novinhas Vem que hoje vai rolar, já tá tudo organizado Fim de semana chegou, já tá tudo preparado Tem paredão e piscina, chamei várias novinhas Vem, 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 vem lançado Vem, 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 vem Aumenta o som Vem, 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 vem Dimanaça O meu piseiro Vem, vem, vem Dimanaça O meu piseiro Toma! Sucesso, porra do HF Vai segurar, sem te apressar Barreira Produções, camarote show Vai perigar O bem que hoje vai rolar, já tá tudo preparado Fim de semana chegou, já tá tudo organizado Tem paredão e piscina, já me barra sovinha Vem que hoje vai rolar, já tá tudo organizado Fim de semana chegou, já tá tudo Tem paredão e piscina, já me barra sovinha Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, vem, vem dançar o meu piseiro Vem, vem, vem dançar o meu piseiro Aumenta o som do qualidade Vem, vem dançar o meu piseiro Vem, vem dançar o meu piseiro É diferente GSP Events Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é rolê Vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado Até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto Bora aproveitar Que hoje promete A missão não vai falhar Pois eu tô solteiro Não vou perdoar ninguém Olhou, deu condição Eu vou pegar você também E bora revoar Bora revoar E bora revoar Bora revoar Eu parei da ostentação É diferente Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado Até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto Bora aproveitar Que hoje promete E a missão não vai falhar Pois eu tô solteiro Não vou perdoar ninguém Olhou, deu condição Eu vou pegar você também E bora revoar Bora revoar E bora revoar E bora revoar E bora revoar Isso é foguim moral Olha essa pancada aí, ó Vamos embora, vai Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer tu delirar Vem que morenice vai desfazer a morena aqui Vem que morenice vai desfazer a morena aqui Quinze minutos de sentado, faço com você esse hino Quinze minutos de sentado, faço com você esse hino Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer tu delirar Vem, morenice, é desfazer a morena aqui Vem, morenice, é desfazer a morena aqui Quinze minutos de sentado, faz com você esse hino de Quinze minutos de sentado, faz com você esse hino de Vem! Tô bolando em paquejada, tem de todo nesse mundo Putaria, bagaceira, cego falando com Mulher bonita, rampeira, tem viado, tem anão Se tu quer ver de bandeiro, vamo lá pro caminhão Com a gente não tem besteira, com mais um faz dia pouco Pega a bonita rampeira, o caminhão pega fogo Chegou e me besta amarga, eu até me assustei Só que eu não rejeito nada, meu caminhão tá sem freio Chegou, então você é uma chacinha Grabe, assim que vai ser usado para você S краo, com mais S entra, senta, senta, senta Sánta, senta Sinta, senta, senta, senta No bolão de vaquejada tem de tudo nesse mundo Putaria, bagaceira, cego falando com o mundo Mulher bonita, rampeira, tem viado, tem anão Se tu quer ver esse banteiro, vamos lá pro caminhão Com a gente não tem besteira, com nós o faz dia pouco Pega a bonita rampeira, o caminhão pega fogo Chegou em mim besta amarga e eu até me assustei Só que eu não rejeito nada, meu caminhão tá sem freio Uma B Turca Senta 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 No Senta Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem cola comigo que hoje tem vaguejada Já a ave chega em longe e ela olha no pra mim Vem Carol, vem abrindo essa correnazinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola o piseiro sem ter hora pra parar Só volto segunda-feira quando minha mãe liga Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Ah, mas que eu me deu Pena impressão, pena impressão Se você não tá entendendo ou não Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado, o pau quebrou, hoje nós bota pegado Tá atento no pé de serra em baixo do Juazeiro Vestendo boi na brasa e carne subindo o cheiro Vem velho e tem novo dançando cola de Nós engolindo o cana e tira o gojo com dois sim Parra na cidade é boa praia pra gol de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Parra na cidade é boa praia pra gol de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Olha mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Olha mais um caminhão quebrou, hoje nós bota pegado Tá atento no pé de serra em baixo do Juazeiro Vem cheirão na brasa e da carne subindo o cheiro Vem velho e tem novo dançando cola de Nós engolindo o cana e tira o gojo com dois sim Parra na cidade é boa praia pra gol de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior olha que é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Parra na cidade é boa praia pra gol de balada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada, foi vaquejada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar, amor e rendir Tá se envolvendo A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Parra na cidade é boa praia pra gol de balada Mas vaquejada é vaquejada Sensação Repertório novo Só fé Vem ver meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café de beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra eu comprar o mé O leite da criança e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra eu comprar o mé O leite da criança O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Muita fé Sensação Mareira Produções Vai, Pedigão Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café de beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra eu comprar o mé O leite da criança e o mod da mulher O resto é só fé Vai, Vai, Vai Eu só preciso de um dinheiro pra eu comprar o mé O leite da criança e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra eu comprar o mé O leite da criança O resto é só O resto é só fé O resto é só fé, só fé, só fé, só fé É só fé, muita fé Vai E as gravações O resto é só fé, só fé, só fé Muita fé Muita fé Achando que eu não ia encontrar ninguém melhor O dó Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já Que se não Que se não quis Pelo amor de Deus E as gravações De graça Pelo amor de Deus De graça Muita fé Muita fé Muita fé De graça Muita fé 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 Esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem buido de vaquejada E boi no chão Forró, mulher, cachaça e som de pá Dedão, pode chamar que tem Curtição, pega o sol com a mão Isso é festa de interior Festa de interior, meu filho Doutor Gerardo Estrela Parque Gerardo Estrela Fiquem no Rio Vambora, vambora, vambora Aumenta o som do paredão Chegou a sensação, bebê! Ligado o som, tomo motivo! Dá no meio a dois No talo, vai! Vai de mil favela com as meninas loucas Quando nós não tem miséria, tá bancando a porradura Tira a sua brava, a nossa parte tá tendo Capricha na sentada que hoje o pai tá violento Vem menina, vem sentar no esquema Hoje eu tô daquele jeito pra botar na nojenta Tô daquele jeito pra botar então toma! Toma, toma, sua nojeta toma Toma, toma, sua nojeta toma Toma, toma, sua nojeta toma Aumenta o som do paredão papai Vem menina, vem sentar no esquema Hoje eu tô daquele jeito pra botar na nojenta Tô daquele jeito pra botar então toma! Toma, toma, sua nojeta Toma, toma, sua nojeta toma Toma, toma, sua nojeta toma, toma Olha a pegada, olha o balanço, vai! Sensação, dá um sentadão Baile de favela com as meninas loucas Tô daquele jeito pra botar na nojenta Com nós não tem miséria tá bancando a porra toda Tira sua brava, nossa patita tendo Capricha na sentada que hoje o pai tá violento Vem menina, vem sentar no esquema Hoje eu tô daquele jeito bebê Eu tô daquele jeito pra botar então Toma, 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 sua nojeta toma Toma, toma, sua nojeta toma Toma, toma, sua nojeta toma Toma, toma, toma Vem menina, vem sentar no esquema Hoje eu tô daquele jeito E pra botar na nojenta Eu tô daquele jeito E pra botar então toma Toma, toma, toma Lino do ovo O homem que tem o mapa das costas Bota no piseu Sensação Sensação Alô, Chucky Cê é macio, papai Toma Toma Botana roubadora É o repertório do Capê Desde pequeno, pararará Sempre fui danado, pararará Viciado e errado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde Aparece no desvanteio Cheira no cangote Toma no corote Paredão furando e eu dando os pinotes Cheira no cangote Toma no corote Paredão furando e eu dando os pinotes P Bouえー Do na dedoma Do na dedoma Do na dedoma Do um voqueiro derruba boi Do um voqueiro derruba a sai Do caminhão Desce, os cavaleis Saiba, cachorra Do na dedona Do na dedoma Do na dedona Do no voqueiro derruba boi Do um voqueiro derruba-saa Do caminhão desce os cavaleis Só uma cachorra do vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a zai No caminhão peça os cavalos, só uma cachorra Baquejado é vida, alô Dânio Carlos, a mão do bintê Alô minha amiga puta da trope, tamo junto Dânio Lucena Beijo pequeno, tararará Sempre fui danado, tararará Viciado e gado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde aparece no desmanteio Cheirando cangote, tomando corote Baredão furando e eu dando uns pinotes Cheirando cangote, tomando corote Baredão furando e eu dando uns pinotes E aí? Tu na metona vaquejada Tu na metona vaquejada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a zai O caminhão desce os cavalos, só uma cachorra O na metona vaquejada O na metona vaquejada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a zai O caminhão desce os cavalos, só uma cachorra O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a zai O caminhão desce os cavalos, só uma cachorra Filhos musicais Forró Nordeste Alô, meu irmão Hugo Vagina, siga nosso forró Vagina, ô musicão Tamo junto Vagina, siga nosso forró 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 Vagina, siga nosso forró